Bruna Biancardi mostrou um pouco de sua rotina na Arábia Saudita. Ela levanta cedo, faz esteira, depois uma corrida de bicicleta pelo mar lindo da Arábia Saudita e quando chega, cuida de sua filha Mavie, dando papinha a ela. Vamos conferir o vídeo, mas antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like por gentileza. Mavie Vamos mostrar o quanto você está comendo bem, filha? Cadê o bocão? Cadê o bocão? Ai, 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 meu Deus do céu, gente. Está papando tudo. Tchau, tchau.